Música Tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingo E eu e meu marido resolvemos aprontar A cama de novo Exatamente, a gente resolveu aprontar A gente vai mudar o quarto Vamos tirar essas coisas daqui Guarda roupa e tudo mais E vamos colocar Aqui onde fica a cama Guarda roupa e essa cama vai pra lá Vocês vão entender melhor o nome que a gente estiver fazendo Nem a gente tá entendendo É, nem a gente tá entendendo o jeito que a gente vai fazer Mas a gente vai fazer, se der ruim A gente desenvolve tudo pro lugar Se der bom, é melhor ainda E já dá só de tirar a sapateira daqui E umas bagunças que tinha ali É uma diferença grande, né Agora eu vou tirar as gavetas Pra poder ficar mais leve de empurrar E vamos ver a sujeira que deve estar, né Porque aqui embaixo da sapateira tava uma sujeira Esse tipo de vídeo, já deixa seu like Se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui embaixo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vazio, sem guarda roupa, né Ele já foi pra cá Só que aí, meu guarda roupa tem a parte dele em cima Que está aqui no chão A gente tá estudando um jeito de colocar ele aqui em cima de novo Porque a gente tentou agora pouco E não deu muito certo E ele não queria passar com essa parte aqui Por causa dessa viga aqui Que tem aqui Aí ele não passava inteiro Ai, só que é pesado pra caramba esse negócio Quero ver como é que a gente vai fazer pra pôr ele em cima de novo A hora que a gente conseguir Pôr ele em cima de novo Eu venho mostrar pra vocês Porque já foi uma dificuldade pra passar esse guarda roupa Demorou quase um ano Tivemos que chamar a minha mãe pra ajudar a colocar aqui em cima Mas Deu certo E a cama ficou assim Ficou certinho O espaço dela aqui Mas sei lá Eu achei que ficou melhor Meu marido acabou de dar uma ideia Que futuramente a gente pode fazer Colocar uma prateleira aqui em cima Pra eu colocar os livros e tal Minha unha ainda está feia Mas pra eu colocar os livros e tal Fica da hora Colocar as coisas de volta no lugar agora Reorganizar o guarda roupa que está Amazona Olha isso aqui, gente E a vergonha de mostrar isso Cadê? Aqui não tem vergonha, não Situação do guarda roupa Isso aqui é só uma parte Não vou nem mostrar o resto Bora, Pokémon Pera aí que agora aconteceu no guarda roupa Bora terminar de arrumar essas coisas Que olha a situação da sala Como ficou Quase não temos bagunça na sala Quase nada Então bora lá As coisas de volta aqui da cama Pode colocar, amor Que eu já vou arrumando ali dentro Colocar a roupa Não está bom assim Vou colocar as coisas aqui de volta Eu tenho um vídeo já arrumando o baú da cama Vou deixar linkado aqui pra vocês Eu vou colocar tudo aqui rapidinho E já volto Cansada já Aqui Eu já arrumei aqui dentro do Da cama Aí deu problema aqui na luz Meu marido está tentando arrumar Quer dizer Está tentando Aí aqui eu estou arrumando O guarda roupa Tirei tudo dessa parte aqui Dobrei Agora eu vou colocar tudo de volta lá arrumadinho Bonitinho Separar e fazer o resto São seis horas da tarde Coloquei as gavetas no lugar Já arrumei essa parte Do guarda roupa Já está tudo arrumada E essa parte aqui também já está arrumada Falta arrumar As gavetas E tudo isso aqui Que está pra fora Fora essa parte aqui Que está uma Zona, né gente Olha isso aqui Tem que torcer pra não cair Então Bora ali arrumar Essa baguncinha Será que eu tenho Coisa pra arrumar? Olha isso aqui Jesus Nazaré Olha isso Eu não vou terminar hoje Botei o marido pra cozinhar Vamos lá, né? Porque senão não termino hoje nunca mesmo Já volto Com isso aqui Longe, será? Isso aqui ainda Pra amanhã Não tem jeito Eu estou muito cansada Eu tenho que acordar cedo Eu tenho que acordar cedo Eu tenho que acordar cedo Então, infelizmente Amanhã eu volto aqui E termino isso aqui Com vocês A realidade Ontem não deu tempo de acabar Mas hoje tem que dar Eu não aguento mais ver essa bagunça Fora que tem bagunça Pra cá ainda Tem ele também É uma bagunça Então Bora ajeitar isso aqui Vai, ó Levanta Vamos Vamos trabalhar Vem trabalhar Minha gente Tudo bem limpinho Tudo bem organizadinho Aqui Continuou do jeito que era mesmo A mudança foi pra cá Coloquei esse Negócio que ficava lá no closet aqui Guardar roupa Essa mesinha que é impressora A sapateira Veio pra cá Meu marido Deu uma limpada nela pra mim Nem vi como ficou direito Mas Tá do jeitinho dele, né gente Aí aqui Ficou assim A coxa de cama Eu tô esperando terminar de lavar umas coisas Que eu vou pôr tudo de uma vez na cama Meu marido que arrumou a cama, gente Então tá do jeitinho dele Então aí a cama ficou aqui Desse jeito Gente, já estamos aqui em outro dia Eu esqueci de finalizar esse vídeo No dia No qual eu filmei ele Então eu vim aqui agora Finalizar pra vocês Bom, gente A organização aqui do quarto Ficou desse jeito Que vocês viram aí, né E assim Já faz uns 3, 4 dias Que a gente tá Vivendo desse jeito E foi o melhor mudança que eu fiz Porque lá fica mais silencioso pra dormir Não sei porquê, mas fica E é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa seu like Comenta aqui embaixo O que vocês acharam E se inscreve no canal E se inscreve no canal E até o próximo vídeo Obrigada E aí E aí E aí